Bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso refúgio. Hoje eu vim aqui, vai ser um vídeo curtinho, mas eu tinha alguns assuntos para tratar na prefeitura. Então eu vim aqui hoje com a minha irmã. Oi, Daná! Oi, pessoal! Uma das minhas irmãs, ela vem me fazer companhia. E eu vim então para resolver esses negócios na prefeitura, me informar sobre a instalação de água e sobre análise de solo. Semana passada a gente foi numa cidade vizinha aqui para nos informar sobre a análise de solo. Deixa eu virar para cá que está vendo isso. Porque a gente vai plantar nogueiras naquela parte ali, aquela parte mais chata, do outro lado das pedras. E para começar a fazer isso, a gente precisa da análise de solo para depois poder tratar ela e para começar as covas. Porque a época do plantio começa em maio, junho. E a gente quer deixar o máximo de trabalho já pronto para a gente não se embaralhar na hora de começar a plantar eles. Então eu vim me informar sobre isso também. E eu vou fazer mais algumas coisinhas lá no pomar e depois eu mostro para vocês. Essa aqui é a nossa plantação de fava. Eu vou tentar arrancar um pouco do mato que tem pelo meio. Que nem ali em cima. As ramas delas já estão se confundindo com as ramas do cipó de mato. Tentaram arrancar pelo menos disso aqui. Mato disso aqui porque, na verdade, eu não vim preparada com almoço nem nada. Mesmo para tratar dos negócios lá na prefeitura. Bom, vamos lá. Eu achei que ia ser mais rápido. Esse pedacinho eu já fiz para limpar. Mas não é tão rápido não. Eu tenho que cuidar porque olha a diferença. Isso aqui é um pé de cipó. E isso aqui é o pé de fava. Eles são muito parecidos. As folhas praticamente iguais. Aí tem que cuidar para não arrancar as favas. Acho que alguns pés eu já devo ter arrancado. Mas se eu não fizer isso agora, depois o capim... Capim não, os cipós vão acabar sufocando as favas. Olha aí, ó, gente. Demorou, mas... Mais do que imaginei que fosse demorar, mas consegui. Tanto do mato... Demorou mais. Como eu mostrei para vocês. Porque os cipós eram praticamente idênticos. As ramas da fava. Quando eu comprei isso aqui... Eu não sabia que ia dar essas ramas todas. Eu comprei porque a minha mãe tinha. Só que a variedade que ela tinha era diferente. Aí eu fui na... Na quitanda. E pedi para a moça a semente de fava. E ela me deu essas aqui. Só que eu não fazia ideia que tinha que dar essas ramaiadas todas. Se eu soubesse, eu não tinha pegado. Mas... Não ficou 100%, mas ficou muito melhor do que estava. E eu quero mostrar para vocês umas mudinhas que eu vi ali dentro. O Gerson já tinha me falado o que ele tinha achado. Mas eu não sabia que era aqui. Olha aqui, ó, gente. Talvez assim pelo vídeo não dê para reconhecer mais. Isso são mudas de fissales. É uma frutinha pequenininha. Muito gostosa e bem cara. Aqui tem mais uma muda. Tem várias mudinhas pequenininhas espalhadas por aí. Não sei se eu não arranquei ou se não pisoteei, mas eu cuidei ao máximo. Aqui tem um maiorzinho. Essa aqui, ó, mudinha de fissales. Essa eu conheço bem porque eu tenho em casa também. Olha, gente. O que vocês acharam? Ficou ou não ficou melhor? Com certeza eu devo ter arrancado muito pé de fava junto. Mas, agora eu terminei. Poderia ficar fazendo mais alguma coisa aqui, mas esqueci a água, gente. E que isso que é o pior? Se fosse só pelo almoço, eu nem ia me importar muito, mas o pior é a água. Bom, me despedindo de vocês, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E até o próximo vídeo.